Bom dia a todos, ótimo dia. Bom dia, primeiro agradecer muito a presença de vocês e a confiança desse novo projeto do Sindicato de Atleta de São Paulo. Agradecer muito o professor Aguinaldo Minatti, o professor Emílio, o professor Dever, o professor João, enfim. E isso, eu esqueci de falar nisso, mas é uma coisa muito importante. Vocês não estão a treinar no México, vocês estão a treinar em seres humanos. Ser humanos porque quem chuta a bola não é um jogador X, é um Nimi X. Tá? Quando vocês lerem um grito, cuidado, cara. Eles têm que trabalhar essa bola. O goleiro só joga com o ré para inserir ele no jogo. O goleiro só joga com o ré para inserir ele no jogo. O goleiro só joga com o ré para inserir ele no jogo. Maravilhoso. Excelente. Gratidão. Ótimo. Excelente. Bom. Aprendizado. Sensacional. Conhecimento. Muito conteúdo. Sensacional. Conhecimento. A palavra é excelente, né? Aprendizado. Magnífico. Bom, eu acho que em uma palavra só é difícil definir um curso desse, porque é um curso bastante dinâmico.